Nesse domingo de Páscoa queremos convidá-lo a refletir sobre esse que foi o maior acontecimento da história da humanidade, a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Há um significado especial por trás da escolha de hoje para a estreia da série Brasil de Todos os Santos. Para nós cristãos e para toda a humanidade, este evento representa a vitória da vida sobre a morte, a vitória do bem sobre o mal. E qual momento pode ser mais propício para renovar a esperança em nossos corações? A fé em Cristo nos ensina que Ele pode fazer novas todas as coisas, inclusive a santidade em um país como o nosso, cheio de desafios e sofrimentos. Que essa Páscoa seja um momento de reflexão para todos nós. Que busquemos a santidade em cada gesto, em cada pensamento, em cada ação nossa. E que isso nos guie a um Brasil mais santo. A um Brasil de todos os santos. Nós desejamos para você e para toda a sua família uma feliz e santa Páscoa. Em setembro de 2022, o ator Juliano Cazarré nos fez a seguinte pergunta. Onde estão os santos brasileiros? E a partir disso nós começamos a produção da série Brasil de Todos os Santos, que vocês vão ver em breve, daqui a pouco. E a gente queria apresentar um pouco sobre o fundamento dessa série. E para gravar essa apresentação, nós optamos por um lugar um pouco diferente. Que é onde nós estamos agora. Que é o Asilo Padre Cacique, no Porto Alegre. Nós decidimos gravar aqui essa apresentação, porque algo que vocês vão ver na série também pode estar presente aqui. Que é uma santidade e uma caridade escondida nos olhos do mundo. Em 1974, após visitar o Brasil, São José Maria Escrivá profetizou que nosso país seria um grande país missionário. Um povo que iria, abre aspas, cantar as grandezas do Senhor por toda a terra. Já em 1991, o Papa São João Paulo II, em sua visita ao Brasil, exclamou a seguinte frase. O Brasil precisa de santos. Infelizmente, apesar dessas convocações, a realidade do Brasil atualmente parece ter tomado outro rumo. Violência, corrupção, miséria, desânimo. Os anos se passam e parece que estamos fadados a repetir os mesmos erros do passado e continuar sempre na mesma situação. Toda essa desordem nos leva a fazer uma pergunta crucial. Onde estão os nossos heróis? Temos sim grandes personalidades que marcaram gerações, como Santos Dumont, Machado de Assis, José Bonifácio. E mais próximo do nosso tempo, temos também personalidades como Ayrton Senna ou Pelé, por exemplo. Mas, e se eu te dissesse que existe um tipo de heroísmo e de grandeza muito maior do que esse, um heroísmo que alcança um nível mais alto e que ainda assim é acessível para qualquer um de nós, homens e mulheres de todas as idades e origens. Esse heroísmo existe e tem nome. O nome dele é Santidade. E a verdade é a seguinte, se pudéssemos rastrear a origem de todos os problemas da nossa nação, veremos que nosso problema não está na política, não está na infraestrutura, não está na cultura e em nenhum outro aspecto externo da nossa sociedade. Nosso problema é a falta de referências de Santidade. Sim, porque se não sabemos que é possível um ideal de perfeição, toda a nossa regra moral decai. Nos acostumamos com uma vida menor, menos grandiosa, menos comprometida. Ou, como diria o próprio São José Maria Escrivá, as crises mundiais são crises de santos. Por isso, Juliano Casarrenos provocou com a pergunta, onde estão os santos brasileiros? Afinal, onde estão esses exemplos de heroísmo mais sublime em nossa sociedade? Será mesmo possível a Santidade em um país marcado pela injustiça, violência e a falta de esperança? Ou, ao contrário, talvez existam santos no Brasil e apenas não estamos atentos à sua presença? Pode ser que a Santidade em nosso país seja piedosa e heróica, mas com contornos específicos, surpreendentes e criativos, como o nosso povo. Então, em busca de respostas, embarcamos em uma investigação com Juliano Casarrenos na produção original mais importante da história da Lúmia, Brasil de todos os santos. Pela primeira vez, uma série vai abordar um universo inexplorado, a Santidade em nosso país. Em uma jornada inédita, desvendaremos os mistérios da Santidade, explorando suas raízes e nuances no Brasil. Em quatro episódios, realizados sob a direção de Juliano Casarrenos, você vai acompanhar uma investigação sobre o fenômeno da Santidade, como ela acontece no Brasil, a partir do relato de vidas de pessoas que viveram neste solo e alcançaram o céu. Exploramos as características da Santidade no Brasil. Viajamos por diversos estados, entrevistamos personalidades como o professor Filipe Aquino, Letícia Casarré, Maria Schaefer, Gabriele Sanchotene, Álvaro Silveiro e autoridades eclesiásticas como Dom Catelã, Dom Odilo Scherer, Dom Thiago Stanislau, Madre Fabiana Maria de Jesus e Padre Mateus Aquino. Mais do que uma série, Brasil de todos os santos é um chamado, capaz de tocar o coração, emocionar, despertar vocações, relembrando a cada um o sonho que Deus tem para nós. Em instantes, você vai assistir ao primeiro episódio da série Brasil de todos os santos gratuitamente aqui no YouTube. No episódio 1, que você vai ver em instantes, você vai embarcar em uma investigação junto com Juliano Casarré para desvendar as raízes da Santidade no Brasil. Para isso, entrevistamos grandes autoridades eclesiásticas. No episódio 2, você vai conhecer a vida do venerável Guido Schaefer. Através de entrevistas emocionantes com a sua mãe, Maria Nazaré Schaefer, Ana, sua amiga pessoal, e o Padre Jorge Luiz, você vai conhecer seus atos de caridade que tocaram a vida de milhares de pessoas. No episódio 3, através da jornada pessoal do Juliano Casarré, descobriremos como a Santidade se manifesta no Brasil através de santos muito conhecidos, como Frei Galvão e São José de Anchieta. No quarto episódio, nós descobriremos que essa jornada pela Santidade também pode ser encontrada nos momentos cotidianos. E nós, da Lumine, sempre estamos nos desempenhando para trazer conteúdos como esse que você vai ver agora. Desde 2019, somos a maior plataforma católica de filmes e séries do Brasil e até agora milhões de pessoas já foram impactadas pelos nossos conteúdos. Quem faz parte da Lumine não tem apenas acesso a filmes e séries e conteúdos relevantes, mas também apoia uma das únicas causas que valem a pena, apresentar os dramas da humanidade e os valores católicos através do cinema. Não somos um streaming igual aos outros. A prova disso são as nossas produções originais, como Além da Liberdade, O Retrato de Tereza, O Sim de Maria, Via Sacra. Na Lumine, nós contamos histórias que são eternas. Aqui, nós levamos a sério o que você assiste. Aliás, aqui nós levamos você a sério. Senhoras e senhores, Brasil de todos os santos, a nova produção da Lumine começa agora. Se a gente em um lugar confortável, compartilhe essa transmissão com seus amigos e aproveite. Senhoras e senhores, Brasil de todos os santos Quero fazer essa série porque eu acho que esse é um assunto que a gente tem que falar mais, a gente talvez tenha falado pouco aí ao longo dos últimos séculos. Eu não sei se o mundo, eu acho que o mundo ali do começo do cristianismo tinha isso mais presente ali, a gente vê com os próprios santos mártires, que eram santos de todas as profissões, eram pessoas de todas as idades, eram jovens, eram velhos, mas todo mundo sabia que tinha sido chamado a viver essa amizade com Deus. Eu acho que talvez a gente fale pouco sobre isso hoje em dia, esse chamado que é para mim, que é para você, que é para todo mundo. Todo mundo é chamado para viver em amizade com Cristo, todo mundo é chamado para ser santo. Então eu acho que eu quero fazer essa série meio que numa tentativa de estender esse convite à santidade para quem talvez não possa ter ouvido. Nós, dentro da igreja, de alguma maneira a gente acabou ouvindo isso, mas tem muita gente que às vezes é católico, mas está afastado da igreja, não estuda, então acho que essas pessoas têm que ser convidadas a viver uma vida de santidade. Fica com a chave aí se precisar. Quem é alguém que vai falar com vocês? É o Dom Tiago e o Dom Catelan. Um eu voltei para a igreja pela mão dele e o outro deu a catequese da minha crisma. Ah, fala isso para o Dom Catelan que eu mandei um abração para ele, por favor. Quando eu entrei em contato com ele outro dia, falando que a gente ia fazer um documentário, ele perguntou, falou, ah, eu lembro de vocês, como é que está a Letícia, como está a Guilhermina, rezei por ela. Eu vou poder apresentar. A Letícia, como está a Guilhermina, A Letícia, como está a Guilhermina, hoje tem uma igrejinha aqui, fácil. Hoje tem uma igrejinha aqui, fácil. Esse centro é o caos, meu chico. O Rio de Janeiro é muito diferente do Rio de Janeiro que eu moro aqui nesse Rio de Janeiro. É o centro, cara. Muito urbano lá, muito mais... aquele Rio da Natureza. Muita gente. Muita gente, né, cara? Muito pesado. Muitos destinos, assim. Muitos destinos. 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 também virou bispo auxiliar. E aí eu entrei em contato com os dois, os dois toparam conversar com a gente, lembravam de mim, da família, da Letícia, perguntaram pela Guilherminha. Tudo muito bem, e você como vai? Prazer em conhecer. Prazer. Nós conhecemos só pelo vídeo no tempo daquelas catequeses, né? Isso, muito bom. Esse palácio aqui foi feito quando o primeiro cardeal, o primeiro serviço do Rio foi feito cardeal, que é o cardeal Arco Verde, tem até uma estação de metrô em homenagem a ele. Aí foi um arquiteto italiano que planejou e foi o governo que construiu, porque ainda havia um acordo entre Estado e Igreja. E aí o senhor mora ali? Eu moro lá no último piso, daquele lá. Aqui mora o cardeal mais cinco bispos. Eu e outro bispo, os dois últimos, moramos lá. E tem outro ainda que mora em Ipanela. É o grupo dos bispos. Mora aqui, mora nesse palácio. A gente, o cardeal, dava as audiências aqui. Então, aqui era o secretário do cardeal, aí ele tinha a sala do truque, que era a sala de audiências oficiais, formais, que o cardeal era uma autoridade da República. Ainda hoje, os cardeais são equiparados a vice-presidente. No cerimonial da República, ainda os cardeais ocupam uma posição. Se está o presidente, o vice-presidente fica à direita e se tem um cardeal presente, ele tem o direito do lugar da esquerda. Como a gente poderia dizer para uma pessoa que não sabe o que é um santo, ou não crê no santo, o que é um santo para a igreja? O santo é uma pessoa que viveu a experiência do encontro com Jesus Cristo e agora vive a partir disso e vive para isso. Pode ser um operário, pode ser um jornalista, pode ser um intelectual, um ator, pode ser um gari, não importa a condição social, a condição econômica, a condição cultural. Mas a pessoa que viveu a experiência do encontro com Cristo real, sabe que não pode mais viver para si mesmo, através da família, através do trabalho, vai viver para Deus, para os irmãos. Isso é um santo. Vai viver a serviço. É. É alguém que, no fundo, viveu essa experiência do encontro com Cristo Cristo. E essa experiência é a que dá o sentido de sua vida. Eles adoram ouvir o escritório de casinha. Toda semana a gente tem que estar casando. Obrigado irmão. Nada, que isso. Está conversando sobre a santidade, mas aqui faltou o testemunho. Vou deixar aqui para o senhor. Ah, não. O seu testemunho é maravilhoso. Não é porque estou diante de um bico, não quero puxar saco não, porque ele sabe que entre a gente não tem isso. O primeiro. Daí está a nossa história. A história veio aqui. Rio de Janeiro. A primeira Eucaristia celebrada no Rio de Janeiro. E aqui, é a épica batalha de expulsão dos franceses. São Sebastião, está lá, está vendo? Apareceu no barco. E comandou a nossa tropa. A roupa dele é diferente das outras roupas ali. É romana. E assim foi que o Rio de Janeiro ficou católico e não calvinista. Quando a gente se encontra com uma pessoa que não apenas busca a santidade, mas uma pessoa que realmente tem uma vida já, um caminho de santidade mais consistente, a gente intui algo nessa pessoa. a alma se produz na gente algo. Às vezes que eu tive a oportunidade, por exemplo, de me encontrar com o Bento XVI, depois que ele renunciou, depois que ele estava já na vida reclusa. Todas as vezes eu saía quase que como se eu tivesse tomado uma anestesia. Como se eu não estivesse naquele lugar mais, como uma pessoa que impressionava pela simplicidade, profundidade. Então quando a gente se encontra com um santo, a gente sabe que se encontrou com um santo. E a gente precisa disso. Seja num filme, seja num livro, seja nas cartas que ele escreveu a alguém, seja na narrativa que outra pessoa faz. Mas a gente tem que se encontrar com os santos para entender o evangelho. Trabalhou muito ele, né? Como ele chupou ele? Bem dele essa daqui. Que expor de propósito. Maravilha, né? Como é essa daqui? Das mãos dele. Quando eu o visitei, eu estava eleito bispo, ainda não era consagrado. Ele me deu uma casula, e me deu essa cruz e um anel. É a cruz que ele usava no pescoço dele, depois de Emérico. Ah, que legal. Tem um brasãozinho dele. Essa cruz foi feita para a viagem dele para os Estados Unidos. Ele levou como presente para os bispos americanos. Ele usava essa. Oi, amor. Tudo bem? Vai, amor. Boa tarde. Aqui tem missa todas as manhãs. Os bispos auxiliares que você leva, eu sou o que menos que você leva, porque eu tenho muita missa fora. Então... E tem uma missa que é transmitida pela Web TV Redentor. Aí cada dia um de nós preside e é transmitida, sai pelo rádio e pela Web TV Redentor. Pode vir aqui. São João, que recebeu Nossa Senhora na casa dele, tinha celebrado a Eucaristia e está dando a comunhão à Nossa Senhora. Imagina que cena não seria Nossa Senhora indo comungar, né? Eu gosto muito dessa cena. É bonito de mim. É bonito de imaginar isso. Meu Deus. É bonito de mim aqui, É bonito de mim aqui. Comentei acompanhar a Aleluia. É bonito de mim. Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a Mãe dEle, Nossa Senhora, minha Madrinha. Louvado seja o que é dEle e dEle vem, ritos, amitos, benditos e são beneditos. Louvadas sejam suas palavras tão bonitas. Glória à Pátria. Amém. Aleluia. Salve, Rainha. Também suas palavras misteriosas. Peromnia sécula. Vita eterna. Amém. Louvado seja este louvado em nome dEle. E mais louvado que este louvado, Jesus Cristo, mais a Mãe dEle, Nossa Senhora, minha Madrinha. Louvadas sejam as virtudes teologais e entre elas três, seja louvada a fé. Louvados sejam os santos nacionais, martirizados pelos caetés. Louvadas sejam as coisas religiosas, santas missas e procissões, sermões. Louvado seja o meu país cristão. Pelo tempo da Páscoa descoberto, todo enfeitado como um céu aberto. Louvado seja este Jesus daqui, Jesus camarada, Cristo bonzão, a quem todo brasileiro ofende tanto, contando sempre com o seu perdão. Não somos tão diferentes, penso aqui, poloneses, brasileiros, na busca do próprio Deus, na busca também dos santos de devoção. Existe o carinho, talvez nós expressamos um pouco diferente nossa relação com os santos, talvez mais europeia, a vida mais dentro, com uma postura, vamos dizer assim, mais séria. Aqui a pessoa se entrega mais emocionalmente, essas devoções. Então, isso talvez seria uma diferença, mas no fundo, no fundo eu acredito que somos muito parecidos. O Dr. Caternã entregou o senhor, disse que o senhor anda de moto. O senhor gosta de andar de moto. Piloto, piloto. Muito menos agora do que eu já fazia, na época do Dr. Caternã de São Pedro. Eu separava as minhas férias, vinte e poucos dias, para dar uma voltinha boa. E saía daqui do Rio de Janeiro e... Aí, distante, distante. Foi para onde? Mais distante foi Ushuaia, a terra del fuego, o fim do mundo. Então, foi o lugar mais distante. Também uma muito boa viagem foi aí cruzando vários países. Então, a gente saiu do Brasil, cruzamos Paraguai. Dizem que ninguém cruza Paraguai. Nós cruzamos, decidimos, tudo tranquilo. Aí entramos na noite da Argentina, subimos depois para o Chile, deserto de Atacama, depois entramos no sul do Peru. Aí chegamos a Bolívia, cruzamos Bolívia para voltar para o Brasil. Estou compreendo, né, que a busca da santidade é uma busca que ela nunca pode parar, né? Porque este é o objetivo, na verdade, da nossa vida. E nós, na busca de santidade, nós precisamos compreender que estamos alinhando a nossa cabeça, nosso entendimento, as realidades que talvez não tenham muito sentido aqui neste mundo, nas coisas deste mundo. É uma coisa realmente ligada com o próprio Deus e o mundo ao qual Ele está nos convidando, que entendemos vai acontecer, porque Ele já preparou, já abriu as portas, já traçou o caminho, já percorreu o caminho, já nos deu o exemplo. Então, está tudo pronto para a gente chegar à plena comunhão com o próprio Deus. e a gente chegar à plena comunhão com o próprio Deus. Eu sinto que a santidade, ela, claro, passa por coisas muito difíceis, que é você, por exemplo, evitar o pecado, porque o pecado te afasta de Deus. E como é difícil fugir dos pecados, né, a carne está sempre nos chamando, a carne está sempre nos puxando, os sentidos estão sempre nos chamando para alguma coisa que nos afasta de Deus. Mas, por outro lado, também é simples, porque é isso, é viver em amizade com o Cristo, que é uma coisa simples e difícil, porque a gente esquece que está na presença de Deus o tempo todo, né. No exame de consciência que eu faço, eu me pergunto assim, lembrei constantemente que estou na presença de Deus? Ou esqueci? Acordei de manhã, fiz a minha primeira oração lá, fiz um oferecimento de obras e depois esqueci. Fui para o jiu-jitsu, fui levar a criança na escola, fui não sei aonde, fui no mercado, esqueci que eu estava na presença de Deus. Fui para o trabalho e só vivi um dia correndo de uma coisa para a outra. Ou ao longo do dia fui me lembrando? Que aquele carrinho de compras ali só está cheio porque Deus permite que ele esteja cheio, né. Estou chegando no trabalho e, obrigado, Senhor, porque eu tenho um emprego que coloca comida na mesa dos meus filhos. Estou indo buscar meus filhos no colégio e estou falando, Senhor, obrigado, porque eu tenho filhos saudáveis que podem estudar e aprender. Me ajuda a cultivar a inteligência deles. As pessoas se queixam do mundo de hoje pensando que no seu tempo as coisas eram melhores. Às vezes a gente ouve falar isso como uma espécie de saudosismo, né. Ah, no meu tempo é tudo melhor, hoje em dia e tal. Mas a gente dizia, olha, se a gente levar esse raciocínio até as últimas consequências, vai dizer, será que era melhor a vida de Adão e Eva do que a nossa? Adão e Eva que tinham todo o céu nas mãos e perderam, né. Então, quer dizer, não existe uma época melhor do que a outra. Porque nós temos que viver na época em que fomos chamados a viver, né. Nós somos chamados a viver neste mundo, neste local e neste tempo, né. Não somos chamados a outros. Aí está funcionando, né. O Brasil está bombando, bombando. O pessoal está, lá em Roma, o pessoal está bastante contente, sabe. Vem vários que falaram, poxa, o Brasil e tal. A gente vai evangelizar eles agora, né. É, é. O São José Maria falava isso aqui, né. Ele falava que o Brasil é e será uma grande nação missionária. A gente sempre achava o que é o contrário, né. A gente sempre recebeu, recebeu, recebeu. Daqui vão sair os entros para outros países, outros continentes e tal. E de fato está acontecendo isso, né. D. Carlos, tem algum outro santo brasileiro que o inspira e cuja história o senhor acha que pode ser inspiração para nós hoje em dia. Olha, o santo que me inspira, apesar dele não ter nascido no Brasil, ele viveu a maior parte da vida dele aqui, é São José de Anchieta. Então, a vida dele é interessante porque ele sentiu o chamado de ser missionário jesuíta. A família dele era das Ilhas Canárias. A família dele tinha certo conhecimento com o santo Inácio de Loyola. Por que isso foi importante? Porque ele tinha uma saúde meio frágil. Sim. Então, quando ele começou a pedir para ser missionário e tal, eles acharam, olha, talvez você não tenha condições, porque a vida não é fácil. Mas aí chegaram à conclusão de que seria bom que ele viesse para o Brasil, porque é o clima mais quente, o clima menos duro, menos hostil, como o da Europa. E ele veio com 19 anos. Ele veio para fazer um trabalho de evangelização num novo continente. Vocês imaginam o que seria uma viagem de navio no século XVI. E era dar adeus para a família. Exatamente. Ele sabia que, quando ele decidiu vir para cá, ele sabia que não ia ter chance de voltar. Primeiro porque as viagens eram muito raras. Depois podia acontecer alguma coisa aqui, vai saber, as cobras, as feras, as febres e tal. E ele veio. Ele tinha 19 anos, um jovem maduro para 19 anos. Eu quero comentar a questão que você falou do seu dia de antigo, porque tem um quadro dele, a partir de dois dias. Mas eu admiro muito os grandes missionários. São fantásticos os missionários que, por amor ao evangelho, largaram tudo. Pense no São José de Enxeta. Com 19 anos, largou Portugal, largou as Ilhas Canárias, doentinho. E veio para este lado do Oceano Atlântico. Nunca mais voltou para lá. E se dedicou de corpo e alma à missão entre os indígenas, entre os portugueses que também foram chegando. Quanto bem fez esse homem, quanto bem fizeram os missionários. A igreja deve tantos missionários. Então, os santos missionários são realmente também muito inspiradores. Santidade não é privilégio de alguns. Ou para alguns heróis. Mas é a condição de vida de todo cristão. Por isso não se deve imaginar a santidade como alguma coisa. Fora das possibilidades do comum dos mortais. Santidade é possível a todos os que normalmente buscam viver fidelidade ao seu batismo. É a mística da fé e da vida cristã. E, naturalmente, o Papa São João Paulo II dizia, lá em 1980, em Santa Catarina, quando beatificou Madre Paulina, Santa Paulina hoje, o Brasil precisa de muitos santos. Porque, na época, o Brasil não tinha nenhum santo proclamado. O Brasil precisa de muitos santos. Graças a essa chamada do Papa, começou um grande trabalho de levantar a realidade das vidas santas, das pessoas santas em todo o país. Hoje nós temos dezenas e dezenas de processos de verificação e de canonização e andamento do Brasil. E já temos a proclamação de um bom número de santos. Portanto, o chamado dos leigos, para que busquem também a santidade, não é para, digamos, deixarem de ser leigos, de viverem a condição ordinária, normal, da vida cristã. A santidade se vive na vida ordinária, na vida em família, no trabalho, na própria profissão, nas próprias competências profissionais e também nas responsabilidades sociais e públicas. Eu vejo que também a busca de santidade é também a busca do próprio Deus que tem para nós os planos que ultrapassam aquilo que é humanamente possível. Também tem uma coisa, eu acho, que vale a pena destacar, né? Porque tantas vezes nossos sonhos são muito limitados. Por quê? É porque eu começo a avaliar, indo do princípio, não, o que eu me vejo ser capaz de fazer. Ah, não, isso não é para mim, não. Isso é demais. E Deus está nos dizendo, não. Meu sonho para você é muito maior. Sim, sim. Lembrando o padroeiro, né, São Pedro, né? Quando Jesus se encontra com Simão, na verdade, falando corretamente, ele vê nele Pedro. E o Pedro nem sonhava de ser Pedro. Ele queria ser pescador, que está, neste momento, está encontrando algumas experiências diferentes. Mas o sonho dele era ser Simão. Mas Jesus falou para ele, não, meu plano para você é Pedro. Você vai ser pedra. E sobre esta pedra, aí no São Mateus temos, né? Construirei a minha igreja. Esse foi o plano de Deus para a vida deste homem. Então, Deus tem planos para nós, muito além daquilo que nós humanamente podemos sonhar. Já para esta vida, nem se fala da vida eterna. Mas já nesta vida, estes planos são uma visão de Deus plausível para nós. Porque ele acredita. E ele é fiel. Ele insiste até o final. Nós podemos desistir. Nós podemos dizer que, ah, não quero mais. Mas ele vai nos dar oportunidade até o final para que o plano dele, o melhor plano para a nossa vida possa se realizar de fato. O que eu acho que ser santo vale a pena? Eu acho que se a gente pensar bem, a gente vai ver que esse, na verdade, é o único sonho que vale a pena. Porque, inclusive, assim, você pode ter vários sonhos na vida, né? Você pode sonhar, ah, um dia eu vou ser o maior guitarrista do mundo. Ah, um dia eu vou ser o maior jogador de futebol do mundo. Mas você não sabe se esse é o sonho que Deus tem para você. Agora, o sonho da santidade, esse sonho, a gente tem certeza. Esse é o sonho de Deus para nós. Deus nos fez para Ele. Ele nos deu o ser, Ele nos sustenta no ser. E um dia Ele quer que a gente volte para Ele. E para isso a gente merece voltar. E a gente já vai treinando aqui na vida. Tentando viver uma vida correta, tentando viver uma vida santa. Trabalhando seriamente aqui na Terra com os olhos colocados no paraíso. Eu nunca ouvi ninguém falar de Deus que nem eu. Como é possível que tenha brotado uma vida tão santa em uma cidade como o Rio de Janeiro? Bem, não faz barulho, mal é que faz. Aqui o mundo grita o tempo todo. Deus tem um plano ainda para o Brasil. Essa santidade não é coisa, gente, de outro mundo. Acompanhado até aqui. Esse foi o primeiro episódio que disponibilizamos gratuitamente aqui no YouTube. Ou seja, foi apenas o começo. Em instantes, você que está nos assistindo terá a chance de conhecer uma surpresa inédita na Lumine para assistir a todos os episódios de Brasil de Todos os Santos. Nos dedicamos muito na realização dessa série. E por isso, gostaríamos de agradecer ao Juliano Cazarré por acreditar na Lumine e dirigir a nossa produção mais importante até hoje. Também gostaríamos de agradecer a todos os convidados presentes na série e a Rede Globo por ter nos cedido o Cazarré. O primeiro episódio que você acabou de ver tem o objetivo de iniciar essa investigação e desvendar as raízes da santidade no Brasil. Mas a série segue com descobertas muito surpreendentes. Ao todo, são quatro episódios onde Cazarré aprofunda a sua investigação. No segundo episódio, entre outras histórias, você vai conhecer a vida do venerável Guido Schaefer através de entrevistas emocionantes com a sua mãe, Maria Nazária Schaefer, Ana, sua amiga pessoal, e o padre Jorge Luiz, seu biógrafo, você vai conhecer seus atos de caridade que tocaram a vida de milhares de pessoas. No terceiro episódio, através da jornada pessoal do Juliano Cazarré, você vai descobrir como a santidade se manifesta nos momentos mais simples da vida. Vai conhecer também as histórias inspiradoras de Frei Galvão e São José de Anchieta, exemplos de santidade no Brasil que buscaram a fé em tempos conturbados, além de fazer parte da nossa história, sendo os responsáveis por lançar os alicerces da fé no Brasil. E no quarto episódio, em meio à luta pela cura de sua filha, Cazarré encontra na fé de pessoas comuns a força para seguir em frente, mostrando que a busca por Deus pode acontecer nos momentos mais simples, mesmo diante das dificuldades e sofrimentos. Os próximos episódios irão ao ar aos domingos na plataforma da Lumine. Essa é a maior investigação sobre o fenômeno da santidade já feita no Brasil. E é apenas o começo, apenas a primeira temporada. A cada passo dessa jornada, tivemos a nossa esperança renovada ao testemunhar que a santidade no Brasil se manifesta de maneira muito própria. Você precisa conhecer todas essas histórias, especialmente porque nelas reside a cura para tantos males que aflingem a nossa vida e a nossa sociedade. Muitas vezes é fácil lançarmos a culpa de nossos problemas em elementos externos, como o governo, a sociedade, a corrupção, principalmente um mundo complexo no qual vivemos, desligados da realidade, repleto de gente confusa ou machucada ou distante de um olhar mais ordenado sobre a vida. Viver na desesperança não vai trazer nenhuma solução. Na verdade, a desesperança pode fazer com que nós percamos de vez o rumo das coisas. O que nós podemos fazer em relação a tudo isso é o que importa. E é por isso que precisamos conhecer as histórias dos santos que viveram em nosso país. Nosso convite é para que você conheça mais dessas histórias. Aqui na Lumine nós já conhecemos a nossa força e sabemos que juntos transformamos a vida de milhões de pessoas, levando bons conteúdos a todos os cantos do Brasil. Ao produzir nossos filmes com qualidade cinematográfica e lançá-los gratuitamente aqui no YouTube, abrimos possibilidades que antigamente não existiam. Podemos lançar um novo olhar sobre histórias que até pouco tempo atrás eram ignoradas. Podemos contar histórias que são eternas. E acreditamos na força que esse tipo de trabalho pode propagar. Sabemos isso pela quantidade de pessoas que trazem depoimentos do quanto foram impactadas pelo nosso conteúdo. São milhares de testemunhos e vidas transformadas. Isso traz a certeza do caminho que estamos trilhando. Lançar um conteúdo como esse, com um grande poder de transformação, é uma oportunidade que não pode ser jogada fora. E acreditamos que podemos ter um grande impacto com o lançamento dessa série. Mas para que isso aconteça, precisamos de você. A realização dessa série é mais uma iniciativa que se tornou realidade graças aos membros da Lumine que, um a um, nos apoiam na missão de contar histórias que iluminam. E foi assim que nós chegamos até aqui. Quando uma pessoa a mais tem a chance de assistir a um conteúdo que apresente valores como beleza, bondade, verdade, a mudança em sua vida pode tomar proporções inimagináveis. É o poder que você tem em mãos ao divulgar essa série. Imagine, por um momento, se milhões de pessoas soubessem que podemos ter mais santos espalhados nos lares, nas ruas, nos escritórios, nas escolas, em todo o país. Cada nova pessoa que se torna um membro da Lumine permite que todos os dias milhares de novas pessoas recebam o nosso conteúdo gratuito. Nossa missão é fazer essas histórias chegarem à casa de milhões de brasileiros. No entanto, nossa missão requer mais do que palavras. Ela exige ação. Estamos aqui colocando todo o nosso empenho para produzir e divulgar esses filmes. A sua parte é juntar-se a nós para que isso aconteça. A sua participação pode fazer com que o nosso trabalho continue mudando cada vez mais vidas. Nós acreditamos que todos devem ter a oportunidade de fazer parte disso. Por isso, decidimos criar um plano especial para que você possa se tornar um assinante da Lumine. A partir de agora, e por tempo limitado, estamos disponibilizando o nosso melhor plano com 25% de desconto. Você pode assinar a Lumine agora no valor de apenas R$19,40 por mês. Só foi possível colocarmos um preço tão baixo porque acreditamos que um grande número de pessoas irá entender a importância de estar conosco nessa missão. Também pensamos na melhor forma para você assistir a série Brasil de Todos os Santos na íntegra com todos os episódios. Você que está assistindo agora, a sua decisão é fundamental. Se você ainda não é membro da Lumine, pare o vídeo agora, aponte seu celular para o QR Code ou clique no link da descrição e nos ajude a contar mais histórias como essa. Ao clicar no link da descrição, você saberá tudo o que ganha ao se tornar um membro da Lumine. Se você já é um dos nossos assinantes, faça essa oportunidade de chegar no maior número de pessoas possível. Compartilhe o maior número de pessoas desse vídeo. Estamos contando com você. Muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que você tenha gostado do primeiro episódio. Não perca os próximos episódios na plataforma da Lumine e até a próxima. Presente é o futuro da Igreja no Brasil. Ela precisa, hoje, mais do que nunca, de sangue. Brasil precisa de sangue. Brasil precisa de muito sangue. Brasil precisa de muito sangue.